Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos aí para mais um gameplay de hoje e dessa vez pessoal jogando pela primeira vez o jogo Valorant, vamos jogar então pela primeira vez, instalamos, acabamos de instalar aqui o jogo, já entramos aqui, não jogamos ainda, é a primeira experiência pessoal, então qualquer nubeza relevem aí e vamos aprender aqui como é que funciona este game, beleza? Bom, aqui pelo jeito, como está no começo, ele está no modo tutorial aqui, onde ele vai informar para a gente aqui os movimentos básicos, use as teclas WASD para se mover entre no quadrado destacado, vamos lá então, esse daqui por enquanto eu sei, aqui é o quadrado destacado, é esse aqui né? Beleza, as teclas, use a barra de espaço para saltar sobre os escombros até a área destacada, vamos ver aqui, é então é para cá né? Acho que é aqui, espaço Bom, estou tentando pular, mas ele não está fazendo nada não, vamos ver aqui, para saltar sobre os escombros E agora? Acho que é aqui, ó, estava no lugar errado, rapaz do céu, use a tecla CTRL esquerdo para se abaixar sobre o pilar desabado, ah tá Posicione sobre a pistola para pegá-la Agora atira naquele alvo voador Vamos lá Esse aqui O alvo voador que eu estou vendo por enquanto é esse aqui A precisão é essencial, então tem que parar antes de atirar, experimenta com os robôs, depois pega o fuzil Beleza então chefe Vamos lá, elimine os dois robôs com a pistola, parar de andar aumenta muito a precisão Os dois robôs com a pistola Tá Mas cadê o robô? Tô vendo nada não, louco Ah tá É dois né? Outro aqui O robô largou um fuzil, ande por cima dele para pegá-lo Aí sim Abata o drone voando sobre o portão Para seguir adiante Abata o drone Vamos lá gente, mais três, se posicione para só enfrentar um por vez Clique direito para usar a mira Para ver mais de perto Há três robôs adiante Posicione-se de maneira a enfrentar apenas um de cada vez Beleza Eita Ótimo trabalho, entro no salão para continuar o treinamento Deve ser aqui O próximo robô não pode te ver, mas pode te ouvir Anda devagar para ele não detectar seus passos e pega ele de surpresa Sem cargas Ah tá Sem cargas Sem cargas Sem cargas Sem cargas assim você pegará os inimigos e surpreendê a saca ele tá aqui então é bom trabalho vamos testar armas diferentes desses alvos geralmente você tem que pensar bem nas armas e habilidades que vai comprar mas pode ficar à vontade agora ah tá apertando bem então ele vai me trazer aqui gente querido quase a comprar solicitar largar comprar solicitar a submetralhadoras esquece que tá um drone coruja flash a choque e sobrando 99.000 eu posso vender eu acho que é isso agora para eu sair daqui aqui aproveita para ver as configurações ajusta a sensibilidade da mira dá uma olhada nos atalhos deixa tudo como você gosta e já tá tudo ok já tá pressione esc para abrir o menu de configurações lá você pode mudar a sensibilidade do mouse e personalizar as teclas quando achar que está tudo pronto vai ao quadrado em destaque tá bom vai sim mesmo cadê o quadrado em destaque agora deve ser aqui a sensibilidade 1 o teste de habilidade ótimo trabalho entre no salão para continuar o treinamento e vamos testar sua precisão você derrota esses robôs com um tiro na cabeça tiros no corpo causam menos dano e na perna menos ainda eles vão sumir rapidamente então veja quantos consegue acertar antes que o tempo acabe e aí o que hãn tutta Melhor, opa Penso ele Qual ponto? Quero ver qual ponto, hein? A saia do salão Deve ser aqui, tá, achei Achei, entre no teleportador para continuar o treinamento, vamos lá Equipe a flecha rastreadora Ah tá Revelando a área Olha quem apareceu Usa as informações para eliminar um por um Elimine todos os alvos revelados Ali tem um dispositivo chamado Spike É assim que o inimigo rouba a nossa radianita Os atacantes tentam plantar a Spike em pontos-chave enquanto os defensores tentam impedir Leva a Spike para plantar na área em destaque Estou com a Spike Siga a passagem até o ponto do inimigo Siga a passagem até o ponto do inimigo Sai aqui pra cá Ah é aqui Segure quatro para plantar a Spike Sai que eu plantei Ué Segure quatro para plantar a Spike Depois que os atacantes plantarem a Spike, os defensores vão tentar desarmar Olha, eu vou mandar uns robôs Toma cobertura na casa de barcos aí atrás e defende a Spike Então tem que defender a Spike Casa de barco Cadê os robôs? Lembra de usar as habilidades para ganhar vantagem Dispara sua flecha sonar nos alvos na parede para revelar inimigos ocultos Ah Localizando Os abates carregaram a sua ultimate Você pode disparar através das paredes e acabar com os robôs daqui mesmo Maravilha É só isso Você sempre pode voltar Eu sou o caçador Quando quiser a linha de frente te aguarde Boas-vindas, Palavent Bom, parece que é isso né Treinamento Colisão, episódio 9 Ato, novo passe Deixa eu ver aqui Introdução, recompensa Saca esse daqui Ah, esse daqui é o que eu acabei de fazer, eu acho Jogar partida Bater inimigos Combate Treino Combate Vitória Isso aqui ainda tá Começar Começar Aperta a tecla para falar de voz com o grupo Configurações de comunicação Treino Começar Na fila Começar Vamos ver aqui Acho que agora já é o combate online mesmo né Partida encontrada Aí Sunset Riders Pachorro velho Não só aprende truque novo Como domina todos Tá, será que é eu que tenho que Acho que aqui tem que esperar né Não tem o que fazer Saca é isso Equipe Ué, tô perdido agora Por que ele parou Saca travou Bom, demorou um pouquinho aqui Mas Mudou a tela Vamos ver Atacando Atacando Tá, defendendo É Estamos aqui na jogada Bom, esse aqui deve ser meus Pressione V para comprar B Então tá bom Vai com esse daqui Vamos seguir aqui os New Heights Recreation Center Tô perdido aqui 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 ele tá Expectando Equipe inimiga Equipe inimiga Eliminada Então nossa equipe Venceu Nós vamos revelar os segredos deles Recarregando Bom, tô seguindo eles Vamos ver Acima e avante Acima e avante Lamentada Recarregando Tá morto Já O wingman tá plantando Cuidado Vai plantada Aqui O último jogador O último jogador Preciso esperar Spike desarmado Bom garra Estamos prontos Tomem o controle E agora isso aqui O que que é Eu não passo Eu não passo por aqui Não Inimigo no ar Inimigo no ar Tomando a visão Inimigo no ar Oxi Esse cara é bom Vamos lá Vamos expectar Ixi Perdemos Última rodada Deste tempo Você gasta a grana toda Ou dá ela pra mim Que aí é sucesso Recarregando Preciso de arma Última rodada Antes da troca Eles vão Descubar Fênix Você é doido Você tem que entrar Opa Tem uma arma Melhor Tem que atirar Também Inimigo no ar Inimigo no ar Vai Vai Sai do missão B Eu sou um jogador Magistral Troca de lados Falou tudo Bom conselho Neste turno Sejam Enemigo no ar Descubar Sol Sejam Inimigo As Não dá nem graça, hein? Que seta doido. Fui com a fita. Se a gente se comunicar, a vitória vem. Estou vendo. Estou vendo que a vitória vem. Inimigo no ar. Meu território. Minhas regras. Alvo fisgado. Olha, matei um, rapaz do céu. Matei um, primeiro que eu matei. Todo mundo no ar. Vou pegar essa arma aqui. Cadê como é que pega? Não pega, não? Primeira vez eu matava um no jogo. Até que eu matei um. No zero a zero eu não fico. Vamos, vamos, amigo. Vamos. Vamos. E agora o que eu tenho que fazer? Ficou silencio tudo. Spike plantada. Freneste pro carai, para de deixar o saco, mano. Vixe, fudeu. Vixe, fudeu. Vixe, fudeu. Vixe, fudeu. E agora perdemos o jogo. Equipe inimiga eliminada. Vixe, fudeu. Vixe, fudeu. Vixe, fudeu. Vixe, fudeu. Vixe, fudeu. Derrota. Começamos mal, hein? Começamos nada bem, com uma derrotinha. Vamos continuar. Bom, pessoal, então é isso aí. Primeira vez, então, jogando Valorant. Passamos o tutorial em algumas partes... Uma partida, na verdade. Tá? Lembrando, esse jogo é de graça para PC, tá? Se você tem um PC aí e quer jogar o jogo, tá? Jogo grátis para você jogar partidas online. Beleza? Deixa o seu gostei e se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.